Exclusivo! Recebi um áudio da confusão entre dirigentes e seguranças de Internacional e Flamengo logo após o jogo deste domingo no estádio Beira Rio. Uma confusão generalizada na frente dos dois vestiários e teve inclusive a ameaça de uma pessoa ligada ao Flamengo. Vocês vão ver lá no Maracanã. É agora, é exclusivo no canal do Vaguinha. Mal terminei de elogiar Eduardo Kulder e o Domi pela atitude que os dois tiveram à beira do gramado depois de uma discussão, se abraçaram e conversaram, inclusive após o jogo, e recebi um áudio da confusão generalizada entre dirigentes do Inter e do Flamengo e também seguranças dos dois clubes. Uma confusão generalizada no túnel de acesso aos dois vestiários do estádio Beira Rio. Você vai conferir este áudio com exclusividade, sem edição, sem cortes, aqui no canal do Vaguinha. Antes, te inscreve aqui embaixo. Inscrever-se e ative as notificações. Sempre que tiver uma novidade, um conteúdo exclusivo como esse, você vai saber antes de todos. Antes de todo mundo. O Vaguinha publicou coisa legal. Eu vou lá conferir porque é algo bacana. Deixa o joinha aqui se você gosta desse vídeo. Comenta aqui embaixo porque o ambiente não ficou legal entre dirigentes ou alguns dirigentes e seguranças dentro do túnel de acesso aos vestiários do estádio Beira Rio. Para quem não conhece, para quem não sabe como funciona, o Inter, depois da reforma, o estádio Beira Rio depois da reforma, coloca os dois vestiários frente a frente do time local, do Internacional, e do time visitante. Diferente da Arena. Lá na Arena do Grêmio é um pouco diferente. Tem o túnel, sai para o lado direito, para quem está saindo do túnel, vestiário do visitante. Lado esquerdo, vestiário do time da casa, no caso, o Grêmio. Lá no Internacional, tu sai do campo, sobe uma escadinha, desce uma escadinha, sobe uma escadinha e você vai ficar frente a frente aos dois vestiários. E foi ali que aconteceu uma confusão generalizada entre dirigentes e seguranças de Internacional e Flamengo, inclusive com ameaça por parte de um integrante da delegação do Flamengo. Eu tenho alguns nomes aqui, mas antes vou colocar o áudio na íntegra para vocês. E depois eu vou explicar aquelas vozes que eu reconheci, eu vou colocar aqui para vocês depois avaliarem tudo sobre esta confusão e sobre esse ambiente bélico que ficou após o jogo. A imagem dos técnicos é bem diferente daquela imagem entre dirigentes e seguranças. O clima esquentou! Áudio na tela no canal do Vaguinha. Áudio na tela no Vaguinha. O que é 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 o que Conseguiram ouvir direitinho aí o áudio da confusão em frente aos dois vestiários lá do estádio Beira Rio? Pois é, eu identifiquei aí uma voz, a do Marcos Brás, que é o dirigente maior do Flamengo, dirigente de futebol do Flamengo. Ele está ali no meio da confusão e é ele que fala sobre o teu jogador ficou gemendo lá um tempão, se dirige a um dirigente do Internacional. Essa voz eu consegui reconhecer. O fato é que é mais preocupante no meu entendimento, depois daquele empurra-empurra ali, daquela troca de farpas e acusações, o mais grave é que quando uma pessoa do Internacional chega e diz, e essa minha fonte que estava lá dentro e viu, que foi uma pessoa do Internacional, ele não reconheceu essa pessoa, não foi o Rodrigo Caetano, daqui a pouco vou falar sobre a participação do Rodrigo Caetano nesse episódio, mas essa pessoa disse, olha, uma pessoa do Internacional disse, aqui quem manda somos nós. E aí esse dirigente do Flamengo respondeu em tom de ameaça, dizendo o seguinte, ah é? Então vocês vão ver lá no Maracanã, em tom de ameaça. Gente, ânimos à flor da pele, reclamação por parte do Internacional, e aí o Rodrigo Caetano chega, quem consegue apaziguar tudo é o Rodrigo Caetano, de acordo com a minha fonte, a fonte que estava lá e que me mandou esse áudio. O Rodrigo Caetano chega e tira os jogadores do Internacional, as pessoas do Internacional desta confusão e coloca todos dentro do vestiário. Depois o Rodrigo Caetano vai e faz uma reclamação muito forte para cima do árbitro, o goiano Wilton Pereira Sampaio. Inclusive, não se surpreendam se ele for citado em súmula nesta segunda-feira. O Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol, fez uma cobrança muito forte, inclusive dizendo o seguinte, pode botar o meu nome aí. Foi o que disse o Rodrigo Caetano nesta confusão generalizada. Mas entre Flamengo e Internacional, entre dirigentes e seguranças do Flamengo e do Internacional, o Rodrigo Caetano entra como um agente pacificador e separa a turma do deixa disso. Pessoal, para quem não é do ambiente do futebol, pode se assustar um pouco com o conteúdo desse áudio. Eu não fiz nenhuma edição, peço até desculpas porque tem alguns palavrões aí no meio, mas fiz questão de colocar na íntegra aquilo que eu recebi. Tem mais coisa, eu recebi outros áudios, mas preferi não colocar no ar esses outros áudios. Certo? Uma opção minha como jornalista por questão de ética e até pelo conteúdo que está nesses outros áudios, se eu preferi preservar, não colocar. Mas esse áudio que coloco tem mais de um minuto, ilustra muito bem esta confusão que aconteceu no vestiário, na frente dos dois vestiários lá do estádio Beira Rio. Será que vai ficar alguma coisa para o outro jogo que é só no ano de 2021 ou a turma vai esquecer? Tomara que todos esqueçam. Para quem não é do meio do futebol, isso que eu queria falar. Pode se assustar um pouco com isso. Mas, gente, eu estou há 20 anos nisso e é absolutamente normal esse tipo de confusão. Certo? Sem vias de fato, e me parece que foi o caso, e minha fonte diz que não houve nenhum tipo de briga, troca de socos e sim discussão mais ríspida. Isso é absolutamente normal no futebol, especialmente quando o jogo é muito quente, como foi internacional e Flamengo. Conteúdo exclusivo aqui do canal do Vaguinha. Obrigado pela audiência, tchau, tchau.